salve galerinha tudo de boas com vocês aqui quem fala é o mic faster e hoje eu vou esse vídeo aqui na verdade é exclusivo para aquelas pessoas que participam das minhas lives com inscritos no servidor instnc beleza que é as lives que estou fazendo agora então se você não sabe como entrar tem alguma dúvida vou ensinar a você aqui como funciona como você fazer para chegar até mim no servidor beleza você vai aqui ó tá no minecraft java edição beleza que não serve papel de jovem para indivíduos edição ou seja para seu lapés quase que é só para java edição tem que aparecer no java edição que o java edição beleza e a versão do servidor instnc é 1.8 até 1.5.2 beleza e se você também não compartilhe as lives com os inscritos e talvez né isso aqui também é uma é uma opção boa beleza de uma opção boa de servidor survivor e criativo então você vai clicar aqui ó em multijogador se não tiver em português vocês vão clicar nessa nesse ícone aqui e vão procurar português brasil você seleciona e concluído agora você vai em multijogador você tá aqui né o ip do instnc ó é mc ponto instnc.com.br se você nunca adicionou um servidor no seu vídeo aqui vai estar tudo vazio beleza aí você vai clicar aqui em adicionar servidor e vai digitar o ip aqui eu vou deixar o ip na descrição também beleza o ip foi o que acabei de falar aqui antes mas eu vou deixar na descrição para vocês e o nome galera não precisa se importar você coloca o nome que você quiser aí que for mais fácil para você identificar beleza quando você colocar o ip aqui o nome que você quiser aqui e que você deixa perguntar beleza só para prever só para evitar problemas você vai em concluído aí vai aparecer o servidor você vê que eu já salvei vários aqui ó aí do instnc aqui você clica no botãozinho play beleza beleza e aqui galera eu tô aqui como no minecraft é original eu não preciso me registrar se o seu é se o seu minecraft não foi original como é um cara de pirata você vai precisar se registrar e como se registra olha presta atenção no chat aqui em baixo eu vou digitar tudo olha barra registrar espaço você vai digitar a sua senha então vou pôr assim aqui aleatória vai um dois três quatro cinco seis peraí ó meu deus calma aí galera ah mas é quem tá pensando que tá um dois três quatro cinco seis digita qualquer e-mail que você quiser aí claro que no e-mail que você queira google arroba de meio ponto com é um exemplo beleza galera você vai criar sua senha e-mail toda vez que você logar para precisar ou eu não lembro se é só dar a senha beleza galera então você quando você se registrar a gente aí você vai estar aqui no lobby quando você pra você ea vamos por que eu tô jogando o survival se você quiser ir para o survival galera você clica nessa bússola com o botão direito e aqui vai ter o epic survival e o build que é criativo eu nas minhas lives eu jogo no epic survival no build então você vê lá qual que eu tô jogando se eu tiver no epic survival você clica no epic survival agora aqui galera olha peraí eu vou dar barra e spawn aqui vou lá para o lugar onde a gente nasce aqui galera aqui é o barra e spawn aqui vai ser onde você vai nascer pra você pegar seu primeiro kit de suplementos básicos você digita barra kit nb e dá um enter eu não vou dar enter aqui porque eu já tenho um coisa já no servidor caso você queira um terreno para você você digita barra terreno também calmei 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 mano peraí barra novo terreno se eu não me engano não é barro arp novo terreno mano aí ó pule e seja teleportado para algum lugar aleatório se você pular aqui você teleportado para algum lugar vou pular aqui para ver pronto olha para onde eu fui teleportado aí aqui vai é um lugar onde tem terreno livre mas caso você queira fazer um terreno perto do meu deixa eu matar esse esqueleto aqui que você vai me atrapalhar mano cara rapidinho galera caso você queira fazer um terreno perto do meu é né quando eu tiver em live lá você espera eu estar nesse mundo de terrenos aí vou quando eu tiver nesse mundo de terreno você vai digitar barra tpa e meu nick que é nick faster youtube aí você pede lá no chat da live para me aceitar eu vou lá e aceito você vai ser teleportado como eu vou pegar um terreno agora eu não tô aqui mas finge que esse pão vai ser um papel que você vai estar no seu inventário chamando que se chama escritura da casa vai ser um papel aí é só você usar ele e pronto pegou o terreno já vai dar uma já vai dar uma uma casinha olha só matar esses bichinhos aqui mano rapidinho só para me encher minha paciência mas pera aí galera eu vou matar isso aqui ó você vê que o servidor mano ele não tem um leg e não tem um leg nem é um servidor muito bom gente é ó já tem gente me pedindo pedir de tp ali mano já tem gente me pedindo pedir de tp ali mas aqui eu só tô fazendo o vídeo mesmo eu não vou jogar agora não beleza aí galera eu tô aqui eu tô aqui no novo terreno se você quiser ir pegar recurso porque você vê ó que aqui você não consegue pegar nada que esteja fora do seu terreno então você vai digitar aqui barra minerar agora espera um pouquinho você aí quando você digita barra minerar você vai para o seu mineral vou usar uma tocha aqui esse mundo ele sempre restaura tá então nunca não construa casa aqui mano só minera mesmo beleza porque sempre restaura ele vai reiniciar sempre e se você subir para cima nossa agora vai ser foda chegar lá que tá de noite você chegar na superfície lá você pode pegar madeira e tudo mais beleza então galerinha ó esse daqui é o do survival agora vou ensinar vocês o criativo pra você voltar lá no lobby você digita barra lobby e prontinho ó tô aqui no lobby agora vou lá no build que é criativo aqui eu já tô no terreno eu vou digitar barra espalho aqui beleza vocês não precisa digitar barra espalho digitei barra espalho para não voltar para onde onde eu estava aqui galerinha é o seguinte ó bem é boa bem vindo ao build compreendo nosso spawn começa a jornada com lote me alto você vai digitar esse comando mesmo barra plot me alto eu não vou digitar porque eu já tenho uma plot me beleza mas você editando deixa eu digitar barra home aqui acho que é não barra não barra plot me se você digitar só barra pode você consegue ver é você consegue ver todos os comandos calma aí então aqui barra lote me home e pronto eu vou ter minha plot me aqui ó caso você da barra pot me alto e não tem que conseguir pegar você digita barra plot me claim beleza para você pegar o terreno que você está em cima dele e é só isso galera aqui vai para você dar tp em mim a mesma coisa também você digita barra tpa mic faster youtube beleza galera o felipe tava aqui agora mano aí beleza então é só isso galerinha o tutorial fácil para vocês aí esse tutorial serve para tanto quem quer participar minhas lives não sabe como e também serve para a galera serve para galera que talvez nem conhece minhas lives mas quer entrar sendo legal e isso vai ver criativo esses servidores também galera vou dar barra logo aqui para vocês verem e ele tem várias outras coisas mas não tem conversas e não tem ninguém jogando tem outra skywars ninguém homem ninguém tem bastante gente jogando peraí mano e tem galera tem bastante coisa aqui beleza então é só isso galerinha o vídeo beleza qualquer dúvida vocês me avisem lá na live é outra coisa também caso você tiver que ter um problema com o seu nick provavelmente é porque o seu nick tem espaço ou acento beleza seu nick tem que ser bem basicão se o seu nick tiver espaço ou acento ou algum outro caractere especial vai dar problema beleza então é só isso galerinha até a próxima fui